Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Em todas as atividades síncronas e assíncronas, poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina química fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para remover-os na edição. Bem, hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar hoje sobre as leis ponderais e as reações químicas. Então, nós já vimos até o momento da parte qualitativa, pelo menos uma boa parte dela, a parte qualitativa do átomo, um pouquinho da parte quantitativa, quando nós descrevemos a massa de um átomo, de um mol e suas derivações. Então, a partir dessas informações, nós falamos sobre o que é uma fórmula química, o que são fórmulas moleculares, o que é uma fórmula, o que é uma fórmula mínima. Nós vimos alguns exemplos de como determinar essas fórmulas químicas pelas valências dos elementos ou pela sua composição química percentual. E assim a gente conseguiu ter uma ideia de como a gente consegue obter essa expressão. Portanto, o que nós vamos fazer hoje é fazer uma função lógica de tudo aquilo da parte quantitativa que nós vimos até agora e vamos colocar isso em termos de reações químicas. Então, vocês devem lembrar desse experimento que eu mostrei para vocês no ano passado, que foi o contato de um pedacinho de sódio em um ambiente contendo gás cloro. Então, nós já sabemos que a reação entre o gás cloro com um pedacinho de sódio libera uma quantidade bem alta de energia. Esse tipo de reação nós chamamos de energia de reação exotérmica. Não somente energia, mas também nós temos emissão de luz. Nós vamos ver na Fundamental 2 que a emissão de luz está associada aos níveis de energia dentro de um átomo. Quando há a promoção de um átomo por excitação da luz, ele emite uma quantidade de energia em forma de fótons. São os fótons de luz. Você consegue quantificar esses valores pela equação de Planck. Então, nós já sabemos que existe essa reação entre o sódio e o gás cloro formando por ele o sódio mais energia mais luz. Mas é importante que vocês observem o seguinte. A gente sabe que, de fato, essa reação ocorre. Mas aí, a pergunta que se faz é a seguinte. Quais são as quantidades necessárias para que essa reação, de fato, ocorra? Ou seja, quantos gramas de um reagente eu preciso a partir de outro reagente para que eu tenha um determinado produto? Então, é isso que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver que existem relações quantitativas entre reagentes e produtos. Nós podemos resumir essas relações entre reagentes e produtos através de uma expressão que nós chamamos de equação química. Certo? Então, nós vimos uma reação. Uma reação que é uma reação clássica dentro do laboratório. Então, é uma reação muito mais do que clássica entre um halogênio e um metal alcalino. Nós temos também reações de amalgamação. Então, amálgama significa dizer... É o mesmo que nós estamos falando de uma solução sólida. Então, o que é uma solução sólida é nada mais do que você ter solventes e solutos no estado sólido. E como é que isso acontece? Justamente, quando a gente mistura alumínio, metal alumínio, com mercúrio. Mercúrio tem uma alta afinidade com muitos metais. Ele forma um composto com composição definida, chamada de amálgama de mercúrio. Há não muito tempo atrás, a odontologia, por séculos, não exatamente décadas, mas por séculos e até milênios, utilizou as amálgamas de mercúrio, principalmente as de platina e as de ouro, para fazer obturação dentária. Eu, quando eu tinha lá meus 15 ou 16 anos, por aí, vai em 1900 e 500, eu, numa vícia de rotina autentista, a doutora lá me falou que eu estava com uma cárie na região superior direita. Então, justamente nos pré-molares, nos molares, mais para trás, eu estava com uma cárie. Então, não foi uma coisa muito agradável de ouvir aquele negócio assim, aquele motorzinho girando e vibrando sua cabeça junto. Mas, não deixou de ser interessante observar como ela preparava a amálgama. Existe uma maquininha que você coloca lá a quantidade minúscula de mercúrio, após a quantidade minúscula de, acho que a minha era de platina, eu não lembro agora se era platina ou era de ouro. Mas, enfim, colocou lá um pouquinho de metal, acho que devia ser um metal que era um pouco inércio, mas peronomútil, eu acho que foi ouro. Então, ela fez lá um negocinho, ela fez uma cumbuquinha de vidro, aí foi, pareceu assim, foi muito engraçado, né? Ela parecia que estava cimentando, assim, estava fazendo uma parede, rebocando uma parede, igualzinha, as mesmas estruturas, tudo igual, né? Eu fiquei muito curioso para ver isso, né? Inclusive, usava lixo, existe uma lixo especial para que você possa fazer o polimento da amálgama no dente. E, claro, a amálgama, ela é uma substância muito inerte, e você não tem toxicidade muito elevada, e se tiver, praticamente, o nosso organismo consegue expelir isso sem causar danos ao nosso organismo. Então, a amálgama dentária, pela sua inércia química gigantesca, ela foi utilizada por bastante tempo, e, hoje em dia, a substituição da amálgama dentária por resina dentária, né? Então, mais uma vez, eu tive essa experiência, tanto em São Paulo quanto aqui no Espírito Santo, quando haviam variações de temperatura muito alta, em São Paulo sentia mais, eu sentia muita dor, justamente, na região onde tinha amálgama. Uma vez, por quê? Nós temos dois metais, né? Os metais, eles têm uma grande facilidade em transmitir calor, ou seja, transmissão de energia térmica e transmissão de eroticidade, né? E as duas coisas aconteciam, né? De vez em quando, às vezes, a gente fica meio esgalando meio de fome, né? Às vezes, sem querer, a gente encosta alguma coisa metálica, né? Como, por exemplo, talha de aço, você encosta lá na amálgama, né? Então, ela andou feita uma égua. Da mesma maneira, com a dilatação, com a variação muito extrema da temperatura, eu sentia a amálgama se deslocando dentro do dente, né? Até que eu não aguentei mais, aí eu pedi para fazer a substituição, nunca mais senti dor, né? Então, a amálgama tem essa função de preencher, literalmente, o buraco do dente causado pela cárie. E, hoje em dia, está sendo substituído, obviamente, não pela amálgama em si no nosso organismo, mas porque manipular mercúrio é extremamente perigoso, né? Então, não existe uma forma 100% segura de se manipular mercúrio sem inalar os vapores e tudo mais, que aí é problemático, né? Então, nós temos aí uma reação muito interessante da formação da amálgama de mercúrio, que ela mais é do que você pingar umas gotinhas desse metal líquido sobre a superfície de alumínio metálico. Nós temos também outros tipos de reações químicas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Que são as reações de eletrólise, né? Que é a seguinte. Se nós temos a reação que ela naturalmente ocorre, nós podemos também fazer o inverso. Utilizando eletricidade ou qualquer outra energia externa, pode ser temperatura também, eu posso realizar uma reação química que não ocorre espontaneamente. É o caso da eletrólise da água. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a água, H2O, pela presença de eletricidade, que a gente representa com um raiozinho. Nós temos a quebra da água formando hidrogênio e oxigênio. E é o mais interessante de tudo isso, que existe uma relação de 1 para 1,5, de 1 mol de hidrogênio para 1,5 mol de oxigênio. E você consegue observar isso dentro do equipamento de eletrólise. Eu sou suspeito para falar de eletroquímica, porque a minha formação, a minha formação, a parte da minha formação acadêmica passou-se pela pesquisa eletroquímica, um assunto que é apaixonante. Obviamente que não é só eletroquímica, que nós vamos determinar aqui na universidade. Mas a eletroquímica é, de fato, um assunto que sempre me interessou desde criança. Então, vocês estão vendo aí uma pila de 9 volts, contactado com bochotachinhas dentro de um recipiente de plástico. A gente vê claramente os gases saindo dos dois pontos. Então, nós temos o lado positivo, que nós chamamos de anodo, onde você tem a reação de oxidação. E, do outro lado, você tem o catodo, o lado negativo da bateria, que nós chamamos de catodo. Então, você tem uma reação anódica, uma reação catódica. A reação da eletroquímica da água talvez sejam as reações eletroquímicas mais conhecidas, perto do sol, pela corrosão do ferro. Então, nós temos aqui duas situações, uma delas em que a reação ocorre naturalmente, e a outra reação que ocorre forçosamente, através de uma quantidade externa de energia. Então, nós já vimos que as reações químicas, elas podem correr em função da valência eletrônica dos elementos, e como esses elementos vão interagir entre si. Então, o que significa dizer esses elétrons interagentes entre si? Representa o que nós chamamos de ligação química. Então, nós já vimos que existem ligações químicas polares, covalentes polares, covalentes apolares, iônicas e metálicas. A partir da forma em que os elétrons se organizam frente a outros elementos, é que nós temos, de fato, reação química ocorrendo. Portanto, as transformações das ligações químicas de um estado para outro, é que nós chamamos, de fato, de reações químicas. Também nós conseguimos fazer previsões relativas aos tipos de compostos químicos que podem ser utilizados, que podem ser formados a partir das valências desses elementos. Como nós vimos na aula passada, nós podemos fazer previsões acerca da natureza da ligação química do composto utilizada. debaixo que a gente saiba utilizar a tabela periódica. E também lembrar das tendências, lembrar também das tendências periódicas dentro dessa tabela. Então, você já percebe que é muita informação para uma pessoa só, mas, como eu havia falado no início da aula, existe uma forma muito interessante de você juntar todas essas informações que é justamente o que nós chamamos de reação química. Portanto, a reação química nada mais é do que a descrição do que os reagentes se transformam em produtos e da forma que esses reagentes são transformados em produtos. Então, colocando mais uma vez as definições à mostra, chamamos de reações químicas todo o processo que leva a transformações químicas de um conjunto de substâncias químicas para outros. Ou seja, resumo, nós estamos dizendo que a transferência de estado de reagentes para produtos é o que caracteriza uma reação química. As substâncias químicas envolvidas nas reações... Oxi, a gente tem muito químico no meio aqui, né? Envolvidas nas reações... Muito bem. Agora sim, as substâncias químicas envolvidas nas reações, nós chamamos de reagentes. E as substâncias quimicamente transformadas durante ou pela reação, nós chamamos de produtos. As etapas que envolvem a reação química dos reagentes aos produtos, nós chamamos de intermediárias. Então, entre reagentes e produtos, ou você pode ter uma situação em que tudo ocorre numa etapa só, ou você pode ter multi-etapas. Então, essas reações multi-etapas entre reagentes e produtos, nós chamamos de intermediárias. E o estudo das etapas intermediárias de uma reação química qualquer, independentemente da sua natureza, nós chamamos de estudo mecanístico da reação. Então, vocês verão lá na Química Orgânica 2, vocês verão que existem formas de você obter reações químicas a partir das propriedades que nós estudamos aqui na Química Fundamental. Então, é muito importante para que vocês possam avançar no conhecimento das outras químicas dentro do curso, que vocês tenham bem sedimentado essas partes fundamentais. Então, é um ato que nós chamamos o curso de Química Fundamental, porque é justamente esse filme que irá mostrar os fundamentos dessa disciplina que vai basear-se nas outras coisas. Então, tudo que nós vimos aqui na Química Fundamental, vocês vão ver na Inorgânica, na Orgânica, na Analítica e na Fiscoquímica. Portanto, aprendam bem desde já e no futuro vocês vão se lembrar bastante de mim. Então, não somente na Química Orgânica, que vocês terão os estudos dos mecanismos das reações orgânicas, mas também lá na Fiscoquímica B, que é justamente o RAM, a parte da Fiscoquímica do nosso curso, que estudará a parte de eletroquímica e cinética. A cinética das reações também é estudada na Fiscoquímica. Então, existe um modelo de reação que é proposto há bastante tempo e que a gente aplica as reações químicas e tem funcionado até hoje. Muito bem, continuando, como é que nós podemos, então, representar uma reação química? Então, a reação química possui seus reagentes e possui seus produtos. Sempre na parte sobrescrita vai estar o seu estado físico. Na parte sobrescrita vai estar o seu estado físico. Também vai estar a quantidade de átomos e também as suas cargas. E os produtos também terão, na parte sobrescrita, o seu estado físico. Por exemplo, nós temos a reação de hidrólise da água. Então, nós temos a água, que naturalmente é líquida. Quando nós temos a reação de hidrólise, ou seja, quebra da água, nós temos a formação de dois gases, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, nós temos aqui um número de átomos, que a gente vai ver nas próximas aulas sobre balançamento de reações químicas, mas a gente não já compreende o que é meio. Então, nós temos dois hidrogênios no lado dos produtos, dois hidrogênios no lado dos reagentes, um oxigênio no lado dos produtos e um oxigênio no lado dos reagentes. Portanto, a hidrólise da água, ela ocorre, de fato, em uma... e, na verdade, em duas etapas, mas a gente pode apresentar uma única etapa. Caso a gente quisesse representar alguma reação química através de intermediários, nós lançamos mão desse recurso. Então, para cada produto formado durante a reação, forma-se um conjunto reagente-produtos. Então, o produto que foi anteriormente gerado pelos reagentes iniciais são novos reagentes que geram novos produtos, que geram novos reagentes que geram novos produtos, e assim por diante. Com o andor da reação, nós teremos, finalmente, os produtos finais. E nós temos, então, o que nós chamamos de equação total ou equação global. Quer dizer, é a equação que engloba todas as etapas existentes em uma reação química. Ou podemos determinar, ou podemos estudar uma reação química por uma única etapa, como é o caso da hidrólise da água, ou mesmo, eu acho que o melhor exemplo para isso é a precipitação de prata em solução. Então, nós temos íons prata que podem ser solúveis em água, que a gente representa como aquoso. Na presença de íons cloreto, aquoso também. E aí, esse sal, ele é pouco solúvel, ele se precipita no fundo do recipiente. Então, a gente serve só. Então, prata com cloreto é uma reação que precipita imediatamente. Então, ela pode ser apresentada por essa reação. Já a hidrólise da água, existem etapas de oxidação e redução que você consegue representar essa reação. Então, diferentes reações químicas, você tem diferentes abordagens, certo? Outra forma de você representar as reações químicas, já mostrei no slide anterior, também seria dessa maneira. Então, nós temos a combustão de gás metano. Então, o metano é o nosso hidrocarboneto, nós estamos carecas de saber disso. Então, esse aqui é o metano, que é o nosso hidrocarboneto. Por que possui carbono e hidrogênio? Toda reação de combustão, ela envolve não somente contato com gás oxigênio, mas também com presença de calor para que essa reação, de fato, ocorra. Então, nós temos que uma quantidade de metano, por exemplo, uma molécula de metano com duas moléculas de gás oxigênio, forma gás CO2 e duas moléculas de água. Também a gente pode representar a reação química da forma equacional como a gente está habituado a fazer. Então, vocês podem representar também pelos modelos espaciais. Então, isso aqui é um modelo espacial, que nada mais é do que um modelo computacional que você consegue obter facilmente na internet. Então, você consegue desenhar essas moléculas no seu computador ou mesmo diretamente no seu próprio browser ou até mesmo no seu celular. Dá para fazer isso. Então, você pode apresentar essas duas formas que vocês estão vendo aí são formas de representação de uma reação química. Certo? Bom, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, se tem alguma coisa que vocês gostaram de perguntar, por favor, fique à vontade. Enquanto, eu dou o tempo, professor. Beleza. Você já sabe, né? Eu me empolgo demais falando. É muita informação. informação, mas caso vocês não queiram, caso vocês queiram me interromper, vocês fiquem à vontade, interrompa a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, nós sabemos que existem as reações químicas e nós podemos modelá-las, né? Ou seja, nós podemos representá-las pelas equações químicas. Então, como podemos observar, as equações químicas representam como os reagentes são convertidos para produtos. Quando nós representamos as reações químicas do tipo reagentes indo para produtos, temos aqui uma equação química. não somente na reação do tipo reagentes e produtos, porque isso aqui é uma expressão genérica, mas se você tiver o mesmo esquema de intermediários, também nós temos equações químicas, mas aqui são equações intermediárias. Então, tanto para um caso de uma reação em única etapa para uma reação que possuem etapas, nós temos a mesma representação de equações químicas. Portanto, como se trata de uma equação, como o nome já sugere, a equação química é uma igualdade de quantidades. Então, nós vamos ver mais adiante pelas leis ponderais que você não pode variar a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Então, a mesma quantidade que existe no início de reação tem que ser igual à quantidade final, que é a lei de Dalton. Portanto, o estudo das quantidades de uma reação química, que é o que nós estamos fazendo agora, é chamado de estequiometria. O grego estoicos significa dizer quantidade. Quantidade. E metros significa química medição. Então, a medição das quantidades de reação química é chamada de estequiometria. Não existe estequiometria somente dentro da química, existe uma disciplina dentro da engenharia, das engenharias em geral, principalmente da engenharia química de produção de alimentos e tudo mais, que é chamada de fenômeno de transporte e operações unitárias. essas quantidades, essas matérias relacionam com o que você vai fazer a transferência de um dado material de um ponto a outro. Então, se você quiser fazer planejamento de uma planta, por exemplo, de uma planta de, sei lá, uma planta de panificação, você precisa saber as quantidades de farinha, as quantidades de fermento, de açúcar, de sal, de água quente, o tempo de assagem, o tempo de descanso da massa. Então, todas essas quantidades que nós estamos habituados a fazer em escala micro, por assim dizer, na nossa casa, numa indústria, por exemplo, no AMJS Branco, inclusive lá de Fortaleza, inclusive está comprando tudo o que é empresa de massas que nós temos no Brasil e fora dela, aquela ruma de empresa, aquela ruma de indústria possui uma metodologia estabelecida industrialmente. Portanto, quem trouxe isso foi justamente a estecometria industrial via estudo de operações unitárias e fenômenos de transporte. Então, como eu falei para vocês, todos esses conteúdos vão além do nosso curso de química. Então, vai muito além do bojador, do nosso bojador químico, aqui na nossa, no nosso campus de alegre, no Espírito Santo. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma dúvida que vocês gostaram de fazer, alguma pergunta que vocês gostaram de perguntar, fique à vontade. muito bem, meus jovens, vocês já sabem, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, por favor, me interrompe. então vamos agora entrar na parte das leis ponderais dentro das reações químicas. Aqui o Brageski da cadeira. Muito bem, então, como eu ia dizendo, vamos estudar as quantidades relativas à reação química. Então, nós podemos resumir as principais leis ponderais da química em três. E é justamente, como eu falei para vocês, a estequiometria é o ramo da química que vai estudar as quantidades de agentes e produtos numa dada reação química. Nós podemos resumir a estequiometria nas leis ponderais e existem três. O primeiro princípio da estequiometria é o que nós chamamos de lei da conservação da massa. Quer dizer, a massa total de reação química permanecerá constante ao longo do tempo. Logo, a massa de reagentes deve ser necessariamente igual à massa dos produtos. Nós vamos ver com exemplos daqui a pouquinho. o segundo princípio é a lei das proporções definidas. Quer dizer, em uma dada reação química, um dado composto sendo contente os elementos de uma quantidade fixa em massa independentemente da sua preparação. Portanto, aqui nós temos uma apresentação da lei das proporções definidas independentemente da natureza do reagente. Independentemente se for um íon fórmula ou se for uma molécula e se for uma molécula polar ou uma molécula polar, não importa. Sempre haverá esse princípio existindo. O terceiro princípio é a consequência do segundo princípio e é a lei das proporções múltiplas. Ou seja, se dois elementos podem formar mais do que um composto químico, a razão das massas do segundo elemento combinada com a massa fixa do primeiro será múltiplo de números pequenos. Parece meio estranho falar de tanto matemática como frase, mas vamos aqui colocar em termos de números. Então, percebam que nós temos aqui, mais uma vez, as quantidades da reação do metano para CO2 e água. Então, nós temos aqui uma molécula de metano para duas moléculas de oxigênio, uma molécula de CO2 e duas moléculas de água. Então, nesse lado de cá, nós já sabemos de que se trata ser o lado dos reagentes e no lado de cá representa o lado dos produtos. Ou eu posso representar por molécula e dar uma ideia visual da reação clínica ocorrendo, ou eu posso apresentar a equação por mol. Então, o que eu estou representando aqui é o número de mols de cada reagente sendo combinado para formar uma quantidade em mols de produtos. Então, a gente já sabe que essa reação tem um mol de metano, dois mols de oxigênio, um mol de CO2 e dois mols de água. Então, a gente sabe qual é a massa molar do metano, portanto, NmCH4 é igual a 1 carbono, 1 vezes 12, mais 4 vezes 1 do hidrogênio. 12 mais 4, 16 gramas por mol. A gente sabe também qual é a massa molar do gás oxigênio. Então, é 2 vezes 16 gramas por mol, porque cada oxigênio pesa 16 gramas. Então, nós temos 32 gramas por mol de gás oxigênio. Temos também a massa molar do CO2, que é igual a 12 mais 32, que são dois oxigênios para cada carbono. 44 gramas por mol. E a massa molar da água, você tem um oxigênio de 16 gramas, dois hidrogênios, um grama por mol cada, 18 gramas por mol. Muito bem. Nós já pegamos as massas molares dos reagentes dos produtos, agora vamos fazer uma continha. Então, eu tenho um mol de CH4, então eu tenho 16 gramas no lado dos reagentes. Então, eu tenho dois mols de gás oxigênio, então eu tenho 32 vezes 2, 64 gramas. Então, no lado dos reagentes, nós temos 16 com 64, 16 com 4, 10, 17, 18, então nós temos 80 gramas de reagentes. no lado dos produtos, nós temos um mol de CO2 que é igual a 44, deixa eu mudar de cor, um mol de CO2, que nós já vimos que é 44 gramas, e um mol de água que é, opa, mol não, dois mols de água que é igual a 36 gramas por mol, ou seja, 18 vai 2, 36. Quando a gente soma esses 2, 4 com 6, 10 vai 1, 4 com 7, 1, 8, 80 gramas de produtos. Portanto, quando nós temos a quantidade de reagentes em massa igual a quantidade de produtos em massa, nós temos, de fato, uma equação chamada de balanceada, porque, tanto do lado dos reagentes dos produtos, nós não temos nenhum desbalanceamento. Portanto, a quantidade de reagentes que foi consumida é igual à quantidade de reagentes formada. Nós vamos ver mais adiante que nem toda reação química ela possui um rendimento de 100%, quer dizer, ela não vai converter todos os reagentes em produtos, mas que existe, nós chamamos de reagente limitante, reagente em excesso. Nós vamos falar isso na aula que vem, que, inclusive, existe um método para você determinar quem é o limitante, quem é o em excesso. Certo? Então, aqui está uma amostra de como a gente consegue ter a lei da conservação da massa. vamos agora para a lei das proporções definidas. Vamos utilizar a reação de síntese da água que ela é feita como? Feita pela combustão do hidrogênio. Por que eu estou colocando essa reação? Porque a gente vai ver que independentemente do tipo de reação se é síntese ou decomposição em relação ao produto sempre será o mesmo composto. Então, nós temos, primeiramente, a combustão do hidrogênio. Então, combustão, mais uma vez, é uma reação que envolve oxigênio e calor. Então, nós temos um mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio formando um mol de água míquida. Ou seja, dois gramas de gás hidrogênio com 16 gramas de gás oxigênio formando 18 gramas de água. Se a gente prestar atenção, na água tem uma proporção molar de 2 para 1. Quer dizer, para cada dois hidrogênios nós temos um oxigênio e aqui essa reação da combustão de hidrogênio. Por outro lado, nós podemos ter a decomposição do peróxido de hidrogênio, ela mais é do que água oxigenada. Então, essa reação é acelerada por uma chamada de peróxidase e a peróxidase que nós temos no nosso organismo quando a gente fica ferido, quando a gente fica feridinho assim, tem um cócio superficial, a gente joga uma coisinha de água oxigenada, a gente vê o negócio brabuiano. Então, aquele brabuio nada mais é do que gás oxigênio sendo formado cataleticamente pela peróxidase. Cataleticamente quer dizer que existe uma reação que acelera, existe uma substância química que é a enzima peroxidase que acelera a formação de gás oxigênio. Então, nós temos o peróxido hidrogênio H2O2 que se decompõe em água e oxigênio. Quase, quase que uma reação inverse a combustão do hidrogênio. Mas, a gente olha aqui a água formada, então, mais uma vez, nós temos relação 2 para 1 nessa reação. Então, temos água sintetizada ou seja, que foi formada a partir de uma reação química, relação de hidrogênio e oxigênio 2 para 1. Nós temos a decomposição da água oxigenada que também gera oxigênio e que gera a água também na mesma proporção, 2 para 1. Haveria muitos, diversos exemplos que eu poderia colocar aqui sobre a água, mas eu acredito que esses dois já ilustrem bem o que a gente quer demonstrar. E, finalmente, nós temos aqui a lei das proporções múltiplas que tem a ver com síntese de alguns compostos de carbono e oxigênio. Então, o carbono, como diria um professor meu de física, ele é o primo rico da tabela periódica porque ele pode fazer reações químicas com diversas cadeias. Então, vamos aqui exemplificar com CO e CO2, o monóxido e o dióxido de carbono. Então, vamos lá. Vamos colocar um mol de carbono sólido na presença de meio mol de oxigênio e essa reação aqui ocorre formando monóxido de oxigênio que é um composto muito tóxico. Você pode morrer sufocado se você estiver em um compartimento pouco arejado e você tenha combustão incompleta de qualquer combustível. Portanto, cuidado com onde vocês estiverem vocês podem ter problemas graves de hipoxia ou até mesmo morte. Mas vamos aqui observar o seguinte. 12 gramas de carbono de um mol de carbono para 16 gramas de oxigênio nós temos a formação do monóxido de carbono que tem que ter 4 gramas por mol de gás formado. Olha só que interessante. Se eu dividir a massa de oxigênio pela massa de carbono eu tenho 16 por 12 quando eu faço a simplificação fica igual a 4 terços e aí nós temos o valor de 1,33 quer dizer para cada 4 carbonos nós temos em massa para cada 4 gramas de oxigênio nós temos 3 gramas de carbono então guarda esse número a relação de carbono oxigênio é igual a 1,33 agora vamos para a formação do CO2 em que nós temos 1 mol de carbono 12 gramas agora não meio mol mas 1 mol de oxigênio 32 gramas e aí nós temos 1 mol de CO2 44 gramas agora vamos fazer a mesmíssima relação agora nós temos 32 gramas de oxigênio para cada 12 gramas de carbono ou dividido por 3 igual a 2,66 exatamente o dobro da relação anterior do monóxido de carbono então vocês perceberam nós fixamos a quantidade de carbono variamos de oxigênio e percebemos que de fato a lei das proporções múltiplas ela é plenamente aplicável então nós temos aqui um exemplo um exemplo interessante dos compostos de oxigênio com carbono que existem aí na natureza e também no laboratório tá e aí gente até aqui vocês tem alguma coisa para perguntar por favor fiquem à vontade por enquanto não você pode prosseguir mas é gente não se acanhe não tá se vocês não estiverem entendendo vocês podem perguntar a gente derrumpa a aula sem problema não se acanhe tá eusíris por favor ô professor depois quando a gente tá repassando a matéria que aparece um monte de dúvida enquanto você tá dando aula assim mesmo porque tem muita coisa que a gente não sabe que nunca viu aí quando repassa a matéria que começa as dúvidas não tudo bem aí pode mandar e-mail pra você é lógico minha jovem sempre eu vou começar a fazer isso viu gente ó eu sou professor viu eu tô aqui justamente pra auxiliar nessa jornada eu sei que não é uma jornada fácil mas vocês podem consultar qualquer dia qualquer horário 24 horas por dia 7 dias de semana eu estou aqui pra vocês certo não se acanhe não vocês podem perguntar à vontade e conte comigo aí no que puder ajudar vocês viu então professor eu vou começar a te perturbar Bess então obrigada vai ser um prazer minha jovem e também me aguarde pode rir que estamos aguardando né e também eu estendo eu estendo o convite para os outros alunos não 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 tenha medo de me perguntar seja na aula seja fora dela vai ser um prazer atendê-los tá então continuando vamos agora falar sobre os tipos de reações químicas se nós vimos até o momento as digamos assim a parte quantitativa pelo menos a parte inicialmente quantitativa das reações químicas vamos agora determinar quais reações são essas que é justamente a parte qualitativa é bom falar que existem centenas de reações químicas até milhares de reações químicas é impossível um ser humano lembrar de todas as reações existentes na face da terra a minha tese doutorado foi sobre uma única reação química a reação de oxidação da cafeína então imagina se eu dediquei quase 5 anos numa pesquisa sobre cafeína imagine as outras reações químicas que existem por aí no ano passado nós tivemos o prêmio nobel em química e foi um tipo de reação química dentro da parte de cinética das reações é justamente a cinética com poxa a gente agora me fugiu ah reações químicas com catalisadores aliás catalisadores quase não sai catalisadores assimétricos então quer dizer que você tem um catalisador que ele vai ser seletivo a um tipo de reação então isso aí é uma coisa que já existe acho que há uns 30 anos na literatura química inclusive eu conheço gente lá na USP lá no estúdio de química da USP mais São Paulo e eles tem um professor lá da parte de química operacional que ele é dedicado às reações de catalis assimétrica então existem reações arruda reações orgânicas inorgânicas reações fotoquímicas fotoeletroquímicas reações bioquímicas bioeletroquímicas reações químicas relacionadas à fisiologia do nosso organismo então por exemplo o transporte neuronal transporte de informações de neurônios é uma relação eletroquímica que envolve bombas de sódio e potássio nada mais é do que uma diferença de concentração de sódio e potássio nos meus intra e extra celular então tem reação para dar em doido né então mais uma vez seria humanamente impossível descrever todas as reações químicas possíveis existentes até o momento mas eu acredito que existam pelo menos cinco categorias de reações químicas eu acredito ser imprescindíveis a todos estudantes de química saber pelo menos que essas reações existem mais uma vez essa classificação não é exaustiva você pode ter outros tipos de reações dentro das próprias classificações que nós colocamos aqui mas vamos a elas a primeira a primeira reação tipo de reação química que nós temos reação de decomposição em seguida nós temos reações simples troca dupla troca combustão e oxirredução muito bem vamos passo a passo nessas reações também como eu falei para vocês nós temos outros tipos de reações químicas ocorrendo como por exemplo os tipos de reações químicas como por exemplo reações termoquímicas que envolvem transferência de calor crioquímica reações químicas que vão ocorrer a baixas temperaturas eletroquímica que é o ramo da química que utiliza energia elétrica para que reações químicas ocorram fotoquímica que são as reações induzidas pela interação da luz não seriamente luz solar mas da luz como um todo nós temos também a estereoquímica que é a parte da química principalmente da química orgânica que é especializada em obter compostos que tem atividade frente à luz plano polarizado quer dizer é um composto que tem propriedades químicas completamente diferentes porque é uma imagem assimétrica do outro petroquímica nada mais é do que o ramo da química dedicada ao petróleo a sua decomposição e posteriormente o seu beneficiamento e a química dos organismos é chamada de bioquímica não necessariamente os organismos por exemplo nós humanos nós temos a bioquímica animal e é também comumente encontrada em mamíferos então existe também a bioquímica de vegetais em que se estuda a relação por exemplo por que que a luz do sol ela é capaz de converter CO2 oxigênio em glicose dentro da planta então quais são os mecanismos de de retenção de água da célula ou qual é a diferença de uma célula dentro da sua composição química de uma célula vegetal de uma célula animal e assim por diante então esses são os tópicos da bioquímica então como eu falei para vocês é muita coisa que a gente pode obter dentro das reações químicas existentes dentro do que a gente possui muito bem nós temos aqui um exemplo eu já havia adiantado esse exemplo mas nada custa nada a gente falar de novo que são as reações de decomposição então o que é uma reação de decomposição como o nome já sugere é quando a substância se desfaz em muitos outros compostos em função da dada reação química então ou você pode ter uma decomposição causada por reações químicas ou você pode ter decomposição causada por elementos externos da reação química pode ser temperatura pode ser o solar pode ser a elasticidade e assim por diante então por exemplo a água oxigenada nós utilizamos nos ferimentos é um composto que é antisséptico ou seja ele ajuda a desinfeccionar feridas por conta da produção de gás oxigênio que vai destruir os organismos chamados de anaeróbicos ou seja os organismos que não dependem de oxigênio para sobreviver mas a presença deles é como se morressem asfixiados então vocês estão vendo ali no lado direito do slide vocês estão vendo a estrutura cristalina da catalase então que é o enzima nada mais é do que um conjunto de proteínas que possui não é exatamente uma sequência aleo né uma sequência aleatória de aminoácidos que de fato formou a catalase mas é uma proteína que possui uma relação específica de fazer uma reação química muito específica então a catalase ela tem a missão de quebrar mais rapidamente o peróxido de hidrogênio em água e gás de oxigênio do que se nós colocássemos a temperatura no ambiente a temperatura ambiente de fato o peróxido de hidrogênio por conta da sua estrutura química ela acaba por ser muito instável e por isso mesmo se decompõe em oxigênio e água mas a catalase por conta de alguns arranjos bioquímicos permite que essa reação seja acelerada portanto a decomposição do peróxido de hidrogênio pela acima catalase ela é o exemplo clássico de reação de decomposição vamos agora para uma reação de simples troca como já sugere reações de simples troca são aquelas que existem são aquelas nas quais existe a troca de um dos elementos do reagente então por exemplo nós temos os ácidos os ácidos fortes em geral eles corroem os metais dissolvendo os metais na forma de sal e vai gerar gás hidrogênio qual a reação química envolvida nesse processo nós temos o magnésio na presença de solução de ácido clorídrico formando floreto de magnésio e gás hidrogênio então percebam vamos aqui olhar para o ácido clorídrico para o HCl e a gente percebe que o HCl possui um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro só que o magnésio na reação química ele empurrou o hidrogênio para formar o clorídrico de magnésio então que houve a substituição do hidrogênio pelo magnésio e por isso formou o clorídrico de magnésio e o hidrogênio ele é expulso do ácido clorídrico na forma de gás então vocês estão vendo aí no slide vocês estão vendo como um pedacinho de magnésio frente ao excesso de ácido nós temos aí a reação ocorrendo então nós temos a solubilização do clorídrico de magnésio na água e nós temos esse borbulhamento causado pela geração de gás hidrogênio dessa reação então essa reação de simples troca uma reação também importante é a reação de dupla troca simples troca não que é dupla troca dupla troca muito bem então as reações de dupla troca sem dizer isso nada mais é do que uma substituição dos elementos reagentes entre si então o que a reagente vai um dos elementos dos reagentes vai se tornar produto e vice-versa um outro exemplo que é outra reação de precipitação deixa o computador voltar aqui é a precipitação do cloreto de prata então nós temos aqui cloreto de sódio ele é solúvel em água na presença de nitrato de protássio que também é solúvel em água vai formar cloreto de prata vai formar cloreto de prata e nitrato de sódio então o que nós temos aqui nós temos elementos permutados entre si então o sódio então a prata vai ocupar o lugar do sódio junto com o cloreto e o sódio vai ocupar o lugar da prata dentro do nitrato e aí vai formar cloreto de sódio que é insolúvel e nitrato de sódio que é solúvel então vocês estão vendo aí meio que lentamente mas eu acho que dá para enxergar o momento no qual uma solução contendo nitrato de prata você pinga um pouquinho de cloreto de sódio então esse sólido turvo está na solução nada mais é do que o cloreto de sódio perdão do que o cloreto de prata precipitado dentro do tubo de ensaio então esse é um exemplo de reação de dupla toca reações de combustão ou reações de queima então são termos sinônimos as reações de combustão são aquelas nas quais há presença de oxigênio e a liberação de energia térmica na forma de chama então vocês estão vendo aí do lado direito do slide isso eu já fiz muitas vezes quando criança eu acendi uma vela eu apagava a vela e fazia exatamente isso daí com um paletinho de fósforo e vocês estão vendo a chama se formando então o que é de fato a chama mas é do que como nós temos a vela então nós temos esse composto aqui que também é um hidrocarboneto nós chamamos de parafina então a parafina é um composto que é derivado do petróleo então a parafina é uma das partes pesadas durante que é recuperada durante a destilação do petróleo aí na presença do gás oxigênio forma CO2 e água mas por que que existe essa fumaça assim essa fumaça nada mais é do que a reação está completamente convertida em CO2 e água então quer dizer que a flúrgica que resta de uma combustão sempre dizer que é uma combustão incompleta então percebam que essa fumaça e o cheiro de queimado nada mais é do que o carvão que ainda está quente e que a gente cheira então o cheiro de queimado nada mais é do que o pavio da parafina que não queimou completamente a gente está vendo esse spray da vela mas é do que partículas muito pequenas da parafina que não foram totalmente queimadas ou então partículas de carvão então carvão também é formado aí que é normalmente um carbono amorfo então a chama é o resultado da queima porque é uma reação que libera muita energia e a energia suficiente para que você gere uma chama é justamente a característica de um combustão é a formação de calor calor e emissão de luz visível há situações em que a luz não é visível como é o caso da queima de metanol você não consegue enxergar a chama metanólica por isso que é um tanto perigoso utilizar metanol na fórmula IN se não me engano houve muitos acidentes conta de queima de combustível então o cara o piloto estava lá em chamas ninguém conseguia enxergar as chamas porque eram todas transparentes mas as chamas que são coloridas então vocês verão na química analítica qualitativa que existe uma coisa chamada de teste de chama então você tem uma solução de um metal de um sal de um metal qualquer e pela cor da chama você identifica qual é metal certo então reação de combustão é é um exemplo talvez mais interessante para mostrar para vocês e as reações que envolvem transferência de elétrons são chamadas de reações de oxirredução ou também são chamadas de reações eletroquímicas então essas reações ocorrem quando há ou perda de elétrons uma reação que nós chamamos de oxidação de forma simultânea é uma reação de ganho de elétrons que nós chamamos de redução como por exemplo ocorre entre o zinco metálico e o sulfato de cobre o sulfato de cobre é uma solução o zinco metálico é uma barrinha de zinco que vocês estão vendo aí no lado direito do slide então nós temos o sulfato de cobre que ele tem um azul um azul pálido na presença do zinco ele começa a ficar transparente porque o cobre que estava em solução ele vai se depositar sobre a camada sobre a tirinha de zinco e o zinco por sua vez ele vai se dissolver na forma de sulfato de zinco e o sulfato de zinco é uma solução transparente então você percebe que existe cobre metálico depositado sobre o zinco justamente porque essa reação eletroquímica ocorre então nós temos a perda de 2 elétrons do cobre e o cobre aqui está na forma cobre 2 mais o zinco aqui está na sua forma metálica reduzida portanto zero o cobre está na sua de oxidação zerada e o zinco está com nox ou carga mais 2 então do cobre nós temos aqui 2 elétrons que foram consumidos e do zinco 2 elétrons perdidos então esses 2 elétrons foram perdidos do zinco serão incorporados a estrutura eletrônica do cobre então resumo é isso que ocorre na reação eletroquímica certo até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que você gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem entendo alguma coisa que vocês gostaria de falar vocês podem interromper a qualquer momento muito bem a gente falou bastante de reação até o momento mas eu acho interessante mostrar para vocês que dentro da química vocês terão a obtenção de várias ferramentas para vocês determinarem as condições para que uma reação química ocorra então para que uma reação química ocorra independentemente da sua natureza precisa de pelo menos três condições favoráveis para o seu ocorrimento e essas três condições elas são resumidas em três perguntas primeira delas se essa reação vai acontecer quando essa reação vai acontecer e como essa reação vai acontecer então vocês já perceberam que não é somente em termos de massa que você observa a reação química mas também em termos de energia então qual vai ser a a ferramenta que nós vamos utilizar para que possam responder a primeira pergunta é a termodinâmica que é o conteúdo da fisicoquímica a segunda e a terceira são respondidas pela cinética química e também por um conteúdo relativamente novo que é a química quântica então a termodinâmica vai responder a primeira pergunta a segunda e a terceira respectivamente pela cinética química e pela química quântica tá mas o que é que significa esse monte de coisas né então a reação química vai ocorrer a termodinâmica responde então o que quer dizer isso a termodinâmica é o ramo da fisicoquímica que vai estudar os fenômenos energéticos nas reações químicas então vocês devem lembrar das nossas primeiras aulas que nós tratamos sobre a divisão da química então nós temos a química analítica orgânica inorgânica e a fisicoquímica então como já sugere a fisicoquímica é quando nós utilizamos ferramentas físicas para analisar reações químicas então qual é uma das ferramentas que a física que a física nos oferece é justamente a termodinâmica ou que é justamente uma parte da termologia que é o estudo das temperaturas da temperatura da matéria então quando nós aplicamos determinados princípios da termodinâmica dentro da reação nós temos a termodinâmica química e é na termodinâmica química que a gente percebe justamente vocês devem lembrar isso lá dos ensinos médios de vocês da entalpia da entropia da energia de química de reação então tudo isso é estudado pela termodinâmica portanto é na termodinâmica que nós sabemos as condições energéticas de uma reação química a partir de muitas grandezas então antes da entalpia entropia energia de Gibbs e tudo mais nós temos outras quantidades anteriores que também são analisadas portanto qual vai ser a grandeza na minha dispensável opinião qual é a parte mais importante da termodinâmica dentro das reações químicas justamente o conhecimento da energia de Gibbs porque a energia de Gibbs ela responde se a pergunta vai ocorrer ou não e a energia de Gibbs diz para a gente se o processo é espontâneo ou não então a corrosão de um metal é um processo que ocorre naturalmente ou ocorre espontaneamente então eu consigo fazer uma previsão termodinâmica se aquela reação ocorre portanto responder se é espontâneo ou não responde a pergunta se a reação vai ocorrer portanto a espontaneidade está relacionada se aquela reação ocorre ou não naturalmente mais uma vez antecipando o conteúdo a corrosão dos metais é um dos processos mais espontâneos e mais estudados da humanidade a corrosão é um processo natural que ocorre nos materiais em qualquer parte do mundo então a corrosão não ocorre somente nos metais você tem corrosão na estrutura por exemplo quando vocês estiverem de volta aqui na universidade deem uma olhada nos prédios e vocês vão verificar que existe assim umas manchas meio que escurridas o que é aquilo nada mais é do que um tipo de corrosão por infiltração de água então pela estrutura pela estrutura do prédio a gente percebe que a água penetra justamente na estrutura de alvenaria do do prédio em questão e essa água ela vai penetrando dentro da estrutura e atinge os vergalhões de aço que tem ali dentro vergalhão esses vergalhões mas a base de aço contém ferro então a água em contato com o ferro forma a ferrugem o ósseo de ferro o que acontece também é que a água que vai penetrando dentro da estrutura também arrasta o ósseo de ferro então nós temos a corrosão interna do prédio pela oxidação do vergalhão e também nós temos a corrosão do concreto então o concreto ele se expande se expande porque o ósseo de ferro ele é muito maior do que o ferro metálico por quê? porque você tem presença de oxigênio no ósseo de ferro então você começa a compactar a estrutura de modo que você forma trincas então formando trincas você forma também quase que uma cascata da água que vai passar por ali então aquela coisa aquela mancha que a gente vê nos prédios ela mais são do que? a água que vai arrastando a corrosão do vergalhão dentro do prédio do que aquilo lá que fica do lado de fora porque o ósseo de ferro ele é insolúvel então o que é de fato corrosão é justamente a perda da função de determinado material por ação de fatores ambientais que causam tal perda de função então o que é que nós temos por exemplo numa ponte que está completamente deteriorada numa ponte que está corruída então como ela perdeu a função os materiais iniciais perderam a função de sustentabilidade de resistência que no caso de uma ponte então se você vai correndo ferro você vai diminuindo a estabilidade da ponte então se uma ponte poderia carregar 2 toneladas agora ela carrega 200 quilos justamente porque a estrutura foi sendo corroída e aí o que acontece quando não há mais sustentação você perdeu a função original da ponte e ela cai não é da época de vocês mas eu lembro quando era criança depois procurem sobre o caso do chamado edifício Palácio 2 lá em Copacabana no Rio de Janeiro que simplesmente o prédio ruiu com menos de um ano de entrega porque além do mau dimensionamento do prédio houve também utilização de material de segunda categoria que acabou por acelerar a corrosão na estrutura do prédio um edifício com dezenas de andares do Rio de Janeiro então imagine o horror que foi na época então eu tinha lá meus 14, 13 anos eu fiquei bastante horrorizado com isso então nós temos outros exemplos de acidentes como é o caso que aconteceu na Itália acho que foi em 2019 que foi aquela de uma ponte que é chamada Ponte Morandi que ela foi corroída por 40 anos agora adivinha pela falta de manutenção pela falta de higienização da ponte pela falta de substituição de peças vitais a funcionamento da ponte ela simplesmente desabou e 19 pessoas morreram nesse acidente então corrosão não é brincadeira tanto que é é uma indústria bilionária são dezenas de bilhões de dólares por ano que se é gasto para tentar diminuir a corrosão opa voltou os slides deixa eu voltar onde eu estava estava aqui muito bem então esse é o mecanismo da reação de corrosão de um metal da corrosão do ferro então nós temos a água em contato com o ferro o oxigênio em contato com o ferro e aí nós formamos uma pilha então naturalmente vai ocorrer uma reação de oxidação do metal e a redução do oxigênio para formar o hidróxido então o hidróxido também ele corrói o o concreto além de enferrujar além de formar o óxido de ferro no vergalhão da estrutura metálica nós também temos a formação de hidróxido inclusive você pode utilizar para determinar se de fato a corrosão ou não do concreto então você bota lá um pouquinho de indicado ácido base normalmente é a fenofitaleína se ficar rosada é porque você está com o concreto totalmente corroído então é muito interessante é uma ciência muito bonita de se estudar agora para outra pergunta quando a reação química vai ocorrer é justamente a resposta da cinética química então a cinética química é o ramo da física química que estuda tanto as velocidades das reações químicas quanto as etapas que compõem essa mesma reação então nós pegamos emprestado da física um conceito de cinemática nós aplicamos dentro da química e aí nós sempre a gente desenvolve muito bem esses conteúdos também lá na disco química portanto quando nós falamos de cinética química nós estamos falando de uma quantidade chamada de energia de ativação que é a energia necessária para que você possa para que essa reação química de fato ocorra portanto não basta que você tenha as condições necessárias que você tenha a reação química que tenha uma alta espontaneidade se você não tem nada que possa iniciar essa reação então se a corrosão por um lado ela é um tipo de reação química um pouco demorada no lado que ela é no outro lado você também pode acelerar esse processo e é justamente quando você mexe na chamada de energia de ativação portanto ainda que a termodinâmica das reações indique que ela de fato ocorrerá é necessário que haja a energia mínima necessária para que essa reação ocorra e nós já vimos essa reação que é justamente a combustão da vela então você vai no seu mercado você compra a sua vela e você não vê a vela entrando em combustão naturalmente você precisa sempre de alguém ou de alguma coisa que possa gerar aquela fagulha inicial e quando você tem isso de fato a reação ocorre então vocês percebem justamente a vela sendo acesa porque existe uma outra substância que promove essa energia que de fato a vela fique acesa portanto é sempre a relação de causa e efeito então para que a reação química ocorra ela precisa de energia mínima necessária para que ela possa ocorrer nós chamamos de energia de ativação e por último mas não menos importante nós temos a pergunta que é de fato uma paixão recente que é como a reação vai ocorrer que é a resposta da química quântica então o que é química quântica é o ramo da fisicoquímica que vai estudar os níveis dos fenômenos melhor dizendo microscópicos das reações químicas então vai ocorrer a nível atômico no que diz respeito aos níveis de energia na movimentação eletrônica do átomo então nós vamos utilizar os princípios da mecânica quântica dentro das reações químicas então hoje nós temos de 2007 para cá nós tivemos juntamente com o desenvolvimento desenvolvimento da computação como um todo nós tivemos aí um aumento significativo nas produções científicas contendo contendo meios computacionais então hoje em dia nós não teríamos esse desenvolvimento caso nós tivéssemos computadores ainda se desenvolvendo né então como é que a mecânica quântica de fato ela vai ocorrer principalmente a parte de química quântica computacional justamente quando você utiliza todas as constantes físicas e químicas existentes então aqui vai da constante elétrica do ar até a constante gravitacional do planeta Terra quando ele junta essa infinidade de informações físicas a gente encaixota tudo num programa nós chamamos isso de DFT que é a teoria da densidade de funcional então nós vimos que os elétrons podem ser partículas que podem ser quantificadas agora imagine o elétron sendo uma função de onda é justamente isso na verdade uma das coisas que nós temos na química quântica que é respondida pela por essa maravilhosa parte da química vocês estão vendo aí uma reação de abstração da amônia de um hidrogênio e você consegue capturar o hidrogênio para formar amônia então a reação em questão é essa daqui você tem um composto que tem seis moléculas de água ligadas ao alumínio o alumínio é essa bolinha roxa talvez essa bolinha roxa então as águas estão sendo apresentadas o oxigênio direcionados ao alumínio e os hidrogênios as bolinhas brancas então nós temos as moléculas de água nós temos a molécula de amônia a molécula de amônia possui um par de elétrons ligantes que vai interagir com o hidrogênio que aí vai formar um íon amônio e vai formar um álcool complexo com hidroxila ligada então a gente consegue fazer essas reações computacionalmente e é muito bonito de ver esse tipo de coisa porque a gente não precisa ter aquela abstração quase inatingível a gente consegue enxergar essas reações de uma forma mais interessante sem que a gente precise fundir os miolos para que a gente possa entender essas reações então são essas formas que nós temos para estudar a reação química e gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta em relação ao que nós mostramos aqui professor por enquanto está tranquilo beleza beleza eu entendo eu entendo que é muita é muita informação eu sei que é preciso é preciso ter um tempinho para que a gente possa entender essas coisas mas reforço aqui o convite fique à vontade para vocês me perguntarem o que vocês quiserem não necessariamente o conteúdo da nossa aula estou à disposição de vocês é a nossa função como docente auxiliá-los nesse momento então não tenha medo de me escrever não vocês podem me falar a qualquer momento a qualquer instante eu responderei assim que possível tá então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar mais aprofundadamente sobre o balanceamento das reações químicas e vou mostrar para vocês um método que é comumente utilizado para o balanceamento dessas reações que é o método da tentativa e erro certo então meus jovens era esse putinho para falar para vocês pois não pode falar não tem nada a ver com a matéria não pode falar naquela ordem de média você está pensando que eu estou com duas faltas lá mas será que eu registrei alguma coisa errada alguma coisa assim não pode ser que eu tenha contabilizado errado viu eu vou verificar eu vou verificar lá e depois eu te aviso certo beleza bom então vou aqui interromper na gravação